Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag Super Mega Like, subscreva, ativa o sininho, é mais um fantástico episódio neste espetacular mundo de Hogwarts Legacy. Subscreva, ativa o sininho para não perderes nada, estamos aqui ao pé do Sebastian Salo para falar com ele, ok? Bora lá, nova missão, vamos iniciar aqui hoje, no último episódio tivemos um episódio espetacular de dragões, link na descrição, contudo se tu ainda não viste, vamos a isto. Vocês já devem saber, o Sebastian Salo é aquele que tem a mana que está enfeitiçada, que está triste para caraças e nós tentamos ajudá-lo, não é? Para mover o feitiço, que está nerma. Ok, vai na frente, encontra a entrada da mina. Ui, são tantos. Lá estão eles, Lu, vai na frente. Bora, 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 são tantos. Ninguém entra nessa mina, mate qualquer um que tentar. Ok, vamos entrar furtivamente. Vamos entrar furtivamente o caraças. Vamos já mandar ali para um barricada, um saco nenhum. Toma! Toma lá! Toma! 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 Ok, ok... Todos os apoiadores de Rainrock merecem o mesmo, é acabar com eles, acabar com eles amiguinhos. Ok, por aqui as plantas nunca se sabem o que é que temos de... se precisamos delas ou não, as plantas são muito fixe quando temos de lutar e estamos em apuros, elas ajudam-nos para caras. Aqui não há nada. Ok, aqui há a apoiada a cofres. Entrada da mina, estamos a chegar, 100 metros. Eu não sei se está em metros ou não, mas... Somos uma boa equipe. Pode apostar. De novo, podemos enfrentá-los ou procurar uma rota mais discreta. Você já sabe o que eu prefiro. É enfrentá-los. Talvez a gente encontre outro caminho à frente. O que é que está aqui? A fortividade tem suas vantagens. A fortividade tem suas vantagens. Não sei, tem algumas vantagens, mas estes chingados merecem levar nas fuças, não é amiguinhos? Merecem levar para cair asas. Revele-o. A entrada da mina é ali. A entrada da mina é ali. Aqui. Toma! Toma! . . . . . . . . . Já foste, palhaço. E a diversão acabou. Diversão é uma coisa subjetiva. Sim, e isso foi relativamente divertido. Coleção atualizada, La Selecção. É sempre bom a gente vir matar estes gajos, pois depois há cofres. Os gajos têm sempre boda-cenas. Entrada da mina, vamos lá. Preciso contar. Dizem que essa mina foi fechada há muito tempo por causa de uma infestação de aranhas. Ui. Perfeito. Nada que eu ainda não tenha visto. Assim que... Eu não gosto nada de aranhas, meu. Não gosto nada de lutar contra aranhas. Nada. Por bem ou por mal, estamos dentro. Perdido. Não vou parar, quero que eu estou aqui a morrer. Não vou parar, quero que eu morrer. Ah... Eu sou... Exferiado. Ah... Oh, mas ali é qualquer coisa daquele lado Mover as teias e saltar Bora, bora, bora Infestação de aranhas Não estou vendo doentes nessas teias São tão nojentos que nem as aranhas Perigo, muito perigo, diz aqui esta gesta de placas, diz muito perigo Gosta de sofrer Não, vá, vai matar por isso Não vou parar até você morrer Não vou safar desta Defendo Cumprindo Não, vá, vai, vai Não vou safar desta Não, não Naquil Comprindo Expelliados Comprindo Toma Muitos apoiadores do Unlock estão aqui Não sei, mas são as milhares, meu Com certeza acham que vão encontrar alguma coisa importante Comprindo Expelliados Comprindo Caraca Estava tudo cheio de aranhas aqui Revelio Aquela borda fica muito alta Alguma ideia? Aquela borda fica muito alta Eu já vi aqui o que é que tenho de fazer, meu Já vi aqui o que é que tenho de fazer Tenho de usar o feitiço Enguarde uma graviosa Aqui E agora Levioso Bora Olha Não é a toa que as pessoas morrem de medo de aranhas Olha Eu morro de medo de aranhas Ou os olhos sem alma Ou as presas venenosas São tantas características adoráveis Foi arrasador Por que não conjurei escadas? Hum Por aqui Talvez Revelio Ok, aqui não há mais nada E agora Essa ponte já teve dias melhores É, reparo Eu posso supor o feitiço Derrapar-o aqui Reparo Cofre Revelio Cofre Uniforme Tartan Ecolete Bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora Oi,oi,oi,oi,oi Toma,magia astral Livramos o mundo de mais uma aranha Vou dormir melhor esta noite Expelliarmos Confirmo Livramos o mundo de mais uma aranha Poção de vigor Estamos acabando rápido com eles Claro A professora Hackett ficaria orgulhosa Ficaria mesmo Os apoiadores de Rainrock praticamente declararam guerra Fogo Perigo Expelliarmos Isto é no chão Anda,sai,sai,sai Cofringo Expelliarmos Expelliarmos Glacius Levioso Confringo Para tirar as raízes Para tirar as raízes do chão Expelliarmos Com fringo Ok, Boeda Cofre. Boeda Bom Item Item de cabeça não identificado E parece ser lendário, acho eu Ai, Boeda, para! Passa! 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 Ok, passei Mais um cofre Óculos de proteção solar Ok, esta aranha Matei rapidinho E bora por aqui Pois não Pois não, é só aranhas machos E vamos para mais uma luta Por que isso não me surpreende Que bom te ver Por aqui Vai passar por isso Deponso Comprindo Protego E o Roque nos levará à vitória E vindo Resposta Daquio Não machuca Qual é o propósito disso? Me solta Comprindo Comprindo Daquio Comprindo Comprindo Temos acabado Não foi sacado Atio Toma Comprindo E o Roque nos levará à vitória E o Roque nos levará à vitória E o Roque nos levará à vitória Comprindo patriarchales E o Roque nos levará à vitória Toma Imaginha astral na Grande que o Roque nos levará à vitória E o Roque nos levará à vitória Comprindo Expressos Defendo MW De P поч Deveras Regula Ovo Depeger E o Roque nos tracking Descobado E o Roque nos�ismos AXIO, COM FRICKO, EXPEDIAR-OS! Fogo eu esta não tinha visto meu Parece que acabamos com tudo Nada não Para alguém da cor vinal você ainda tem muito a aprender Tenho a aprender, tenho Tu viste como derrotei esta porcaria toda? Rebentei as fuças desta gente toda num instantinho REVELIO Ok, aqui cofres Finalmente podemos investigar em paz Ah, não é cofres não, é enguardem um Leviosa Para passar a onda Ali não dá para passar É para passar ali Ok Está ali um É para passar a onda Ok, esta ali um Ok, aqui runas eu não tinha visto É que está atrás das teias de aranha Já está, já estirei Um símbolo de runa Sobre a porta da caverna Os apoiadores de Renrock nem sequer notaram Está um Dois Não Falta algum Está ali, está ali Está lá em cima Eu nem tinha visto aquele Ok, abriu a porta Eram três símbolos Oh, registro diário de Isidora O mundo flutuou de volta para mim Como se estivesse em uma névoa Por quanto tempo eu fiquei inconsciente Só me lembro dos seus olhos vazios Vazios de tristeza Sim, mas também Lembro-me de sentir uma sensação de euforia Enquanto observava a dor desaparecer Mas então tudo começou a girar Quando caí deve ter batido com a cabeça Não sinto nem vejo uma marca Mas a dor é latejante Só espero que não seja a peste negra Pelo menos ele não sente dor O que você encontrou? Revele-o Um registro de diário da Isidora Daquela que foi professora Que foi professora Em Hogwarts Segundo pedaço do retrato Trípico Nossos esforços não foram em vão Ainda assim Tem alguma coisa estranha nesse lugar Confrindo Tem esta parede ali Como é que é? Revele-o Veja como o Sebastião está Se o tríptico nos trouxe até este pedaço de tela Podemos supor que a Isidora Morganax esteve aqui Parece que ela esteve em todo lugar Mas se ela estava usando a galeria subterrânea E o porão na mansão dela em Feldcroft Por que criaria este lugar? E por que escondeu o lugar por trás de runas enigmáticas E magia ancestral que só você pode ver? A Isidora e o Percival Reckham Outro guardião Também enxergavam rastros de magia ancestral Reckham Nunca tinha ouvido falar dele Vi algumas memórias dele Acho que ele e a Isidora Não concordavam a respeito do uso dessa magia Isso é tudo muito confuso Vamos levar a tela de volta ao tríptico As respostas podem estar lá Ok vamos levar aquele pedaço Que encontramos Que está aqui Encontramos mais um pedaço Não isto é bilhete Isto é os bilhetes Isto está aqui Páginas antigas de um livro Mapas flutuantes Não está aqui Não aparece Mas nós encontramos mais um registro Daquele quadro que tínhamos encontrado anteriormente Um registro não Mais um pedacinho E de certeza que se pusermos lá vai acontecer qualquer coisa Deixa eu ver se estes óculos são melhores São São Então vou equipar estes óculos Deixa eu ver aqui no traje Nada Nada de melhorias Nada de melhorias Mantos Nada De especial Cascois Também nada de especial Portanto posso vender tudo Posso vender esta porcaria toda É aqui É aqui Tem aqui um caminho direto Para a galeria subterránea Caraças Tem de encaixar ali Os pedacinhos Eu já tinha encontrado um aqui E agora encontrei outro Ok Já temos ali A boa notícia é que reconheço sim E a má notícia Vamos ter mais problemas Ok Já temos este bocadinho aqui Aquele bocadinho ali E agora Temos mais problemas Conheço essa costa O Renrock dominou uma grande mina E a área em volta Marunin pagou o preço A situação está tão ruim Quanto em Feldcroft Temos que ir até lá É melhor esperarmos Por que O Renrock Tinha vantagem Esse tempo todo Conheço alguém Que talvez possa nos ajudar Ah é Quem é Um duende chamado Um duende amigo Ele não quer participar Da luta do Renrock Um duende amigo É Tamanha Eles amaldiçoaram minha irmã Disseram que ela deveria ser vista E não ouvida Eu sei Mas nem todos os duendes Nem todos os duendes O quê? Esqueceu de Feldcroft Ou da mina Por onde acabamos de passar Não, Sebastian Eu não esqueci Você não está me ouvindo Por que eu daria ouvidos A alguém tão ignorante? Talvez seu tio tivesse razão Você não sabe quando parar Ah eu sei bem quando parar Inacreditável Nas sombras da mina Concluído Eu não devia ter respondido assim Oh Sebastian Mas pronto Foi o que Foi o que deu Ok é para sair aqui meu Sai da torre defesa Contra as artes das trevas Ok vamos ver aqui O menu das missões O que é que temos aqui Temos tarefas para concluir E Ok Vamos ver se já aparece aqui Mais alguma coisa Do Sebastian Uso o mapa de velas flutuantes Para encontrar o tesouro O desespero do elfo doméstico Devolvo aos semivisos Feitiçaria de conjuguração Um gesto amigável Entrega complicada Entrega complicada Ovo caçado Ovo caçado Compareça na aula de adivinhação durante o dia Reencontra a professora Garlick Ok vamos reencontrar a professora Garlick Localizar no mapa Ela deve estar na estufa Vamos viajar para a estufa Temos aqui duas tarefas de professores Para concluir Com certeza vamos aprender mais feitiços Ah é? Então bora Vamos lá Ela não está aqui Ela está lá fora Também não está aqui Está aqui Está aqui Ok bora Terminei as atividades que me passou Professora Garlick Não sei quais eram Mas teve que ter feito sem querer Espero que passem a apreciar ainda mais a flora em nossas vidas Ela nunca deixa de me encantar Ontem mesmo passei horas podando o meu arbusto autofertilizante E os arbustos tremulantes Só fui perceber quanto tempo havia passado Quando o sol se pôs Bom se algo me alegra mais do que ver as minhas plantas prosperando É ver os meus alunos fazendo o mesmo Tudo pronto para aprender flipendo? Flipendo Queixo para cima Mãos leves Ok Está tudo no pulso Vamos ver como você se sai Preste atenção neste feitiço Não há nada pior do que derrubar um colega Quando você só queria mover alguns vasos Flipendo aprendido Farei ali uma tecla Maravilhoso Maravilhoso Se quiser praticar um pouco mais Fique à vontade para usar esta estufa Mas cuidado Mas cuidado Diz ela Vou equipar aqui no lugar do reparo Transfiguração Onde é que está? Está aqui Flipendo Lança objetos e inimigos para a frente e para trás Ah espera Espera Não vou equipar aqui Eu vou equipar Aqui Tarefa da professora Garlick concluída E agora tínhamos mais uma tarefa aí Qualquer De outro professor Era comparecer na aula O que é que tem aqui? Aqui eu ainda não vi Ah tenho chapéus não identificados Pode ser um chapéu do caraças Não é? É lendário Pode ser um chapéu do caraças Depois temos de ir à sala precisa Mas temos aqui tarefa de recompensa Resgate uma hora aqui orala com a fruteira Resgate um sapo roxo gigante com a fruteira Isto ainda não tenho Madame Kogawa é os balões Onai descendo Compareça na aula de adivinhação durante o dia Rastreia a missão Localizar no mapa Eu nunca tinha estado na aula de adivinhação Pois Ainda nem tenho a chama lá aberta Para poder viajar para lá Mas viajei lá para mais pertinho O mais pertinho possível Que nós pudemos Ok subir 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 estas escadinhas também E agora As escadas em caracol Eu sempre disse Que viajar faz bem para a mente Ah foi Reveio Ok é isto que está a aparecer Bora continuar aqui Pimbas Guia de campo Aula da adivinhação com cartas O meu Aula da adivinhação com cartas 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 Sabe a fazer Que te casal Aula da adivinhação com cartas Reencontra a professora Onai. O que temos aqui? Espero que as tarefas tenham sido bem desafiadoras. Olha. Aqui um... Um coiso para apanhar durante a noite. Ninguém vai me vencer no próximo circuito. Concluí todas as minhas tarefas, professora Onai. Muito bom mesmo. Embora eu deva admitir, eu tive uma espécie de premonição que você conseguiria. Agora, como sua percepção, sem dúvida, está mais afiada depois de concluir minhas tarefas? Estou curiosa. Tarefas? Eu nunca tinha falado com ela. Eu já devia ter feito tipo sem saber. Isto avançou logo. Podem revelar rastros do que está por vir. O que você vê em seu futuro? Vejo... Sinto perigo. Não consigo deixar de sentir um... Perigo iminente. Compreendo. Saiba que tais presságios não são amaldiçoados se servirem para pelo menos nos preparar. E você está se preparando. Mesmo agora. Mas essa conversa sobre o futuro não deve nos distrair do seu sucesso presente. A vice-diretora ficará sabendo do seu desempenho exemplar. E se esse desempenho é alguma indicação do que está por vir, vejam um futuro muito promissor. Concentre sua magia em direção ao alvo. Uma nova magia desbloqueada. Agora, que tal praticar o seu novo feitiço no boneco de trem? Ok. E onde é que eu vou equipar este feitiço, meu? Eu vou equipar aqui no lugar... Do Dugelo. Expelliar-nos! Ah... Ok. É aqui. Descenda! Caraças! O que é que faz o descendo? Não causa dano direto, mas objetos e inimigos arremessados ao chão sofrem dano de impacto considerável. Inimigos no ar sofrerão dano ainda maior ao caírem no chão. Então, se eu fizer em Guardian Leviosa e depois descendo, ainda levam mais. Leviosa! Descenda! Agora você vai ter que parar de se preparar e testar suas novas habilidades fora da sala de aula. Ok. Oh! Reveio! Vamos sair! Um! Missões! Vamos ver como é que isto está. Nas sombras da linhagem. Fale com o Sebastian. Eu posso fazer este? Eles me foram vistos a discutir na... Ah... Oh o ovo! Vou fazer a do ovo do dragão. Um gesto amigável. Um conto do Rolando. Um gesto amigável. Feitiçaria de Conjugoração. Recompensas. Fale com a Irona Sonei no Três Vassouras. Ok. Viajar. E vamos ter uma recompensa de mais um feitiço. Parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Onde está a Sirona? Coragem de entrar na floresta. Ah... Não... Cirona... Está aqui. Olá Cirona. Recebi sua coruja. Como você está? Olá. Conseguiu encontrar o Lodgok? Sim, agradeço. Tivemos uma boa conversa. Ele mandou lembranças. Que bom. Não vou perguntar mais detalhes sobre a conversa de vocês. E acho que não preciso mais pedir para você tomar cuidado. Mas eu espero que tome mesmo assim, sejam quais forem seus planos. Eu... É claro. Sua coruja dizia que você precisava da minha ajuda. Isso mesmo. Acho que você é a pessoa certa para fazer um favor para minha amiga Dorothea Sprottel em Alto Hogsfield. Hum... Acho que não conheço a senhora Sprottel. Ela é adorável. Seu falecido marido, Aiden, era amigo do meu pai. Na verdade, eu ficava com o Dott e Aiden nos verões em que trabalhava aqui como estudante. Eu a vi algumas vezes desde que o Aiden faleceu, mas o bar anda tão cheio que eu não consegui dar a ela a atenção que queria. Será que poderia ir e ver como ela está? Talvez ela precise de ajuda para coletar os ingredientes da poção Wiggenweld. E no caminho você poderia recuperar uma coisa para mim. Uma caixa cheia de cartas antigas. Hum... Ok. Vou tentar visitá-la quando eu puder. Significaria muito para mim e para Dorothea. Aiden estava trazendo a caixa de cartas para mim quando adoeceu. Dott pode te dar uma ideia de onde ele a derrubou. O vilarejo fica ao norte de Hogsmeade. Mande lembranças a Dott por mim. Boa. Bora lá fazer esta missãozinha, amiguinhos. Nós temos roupas para vender. Vamos passar aqui na loja das roupas. Entre e dê uma olhada. Vamos vender todas, menos aquelas que ainda não vimos. Por favor, não saia do campo se tiver a mão leve. Ok, porque eu já tinha visto que estas roupas não valem uns tomates furados. Oi, oi, oi. Espera, este manto... É melhor. Estes podemos vender porque é para o nível 23, mas são piores. Está tudo. Acho que você tem bom gosto para a moda. Venha me visitar sempre que estiver por aqui. Deixa eu ver como é que estamos aqui deste equipamento. Eu nunca comprei equipamento deste gajo. Ataque. Ah, posso vender, meu. Posso vender. Não vou melhorar quase nada com isto. Deixa eu ver. Muitas coisas para conferir hoje. Fique à vontade. Vou vender este manto também. Este é que não. O lendário não. Deixa eu ver o que é que ele tem se tem coisas boas que me dêem mais poderes. Melhoria 59, 67. Melhorias de defesa. Olha aqui, defesa. Vou comprar este. Você não se decepciona. Vou comprar... Promessa da trapo bela. Este. E um chapéu. Ok. Depois. Tenho um manto que dá mais ataque. Você não se decepcionará. Promessa da trapo bela. E... Vamos ficar por aqui. Vamos equipar o que temos. Compramos agora. Luvas não compramos. Óculos também não. Compramos um chapéu. Tirou-me um bocadinho de ataque, meu. Porque não está... Não está aumentado aqui. Temos de fazer melhorias. Ok. As melhorias não contam. Quando nós compramos as coisas. Ok. Fica assim. O resto vamos vender tudo. Que é para não andar aqui... Não andar aqui a ocupar espaço. Menos. O chapéu que não sabemos o que é que é. Acho que você tem bom gosto para a moda. Tenho. Vamos ver. Ok. Vamos sair. Vamos tentar fazer a tarefa da Cirona. É aqui. Temos de esperar porque não está aqui a pessoa com quem temos de falar. Eu costumo esquecer. Dorothea Strottle. No alto de Oxfield. Eu não fiz você esperar, né? Não. Eu estava na agência postal. Vovó me disse para esperar um pacote. Mas parece que ela esqueceu de enviar. Ela ainda não me mandou uma coruja essa semana. Talvez esteja ocupada com a pesquisa. Ah, mas esta é outra missão. Esta é do ovô. O que você descobriu sobre a dragoa que estava rastreando? Percebi que ela não sabia que os caçadores estavam com o ovo dela. Quando ela deixou o salão do Rabocórnio, iria direto para o ninho. Eu cheguei aqui e vi esta missão e entrei logo sem querer. Muito bem. Você com certeza sabe o que está fazendo. Não é certeza. Eu só tenho uma ideia do lugar para o qual ela pode estar indo. Acho que poderíamos ir lá e ver por conta própria. É claro. Vamos partir agora? Se não tiver problema. Eu quero saber como ela ficaria se tivesse uma coleira. Sem falar que deve estar preocupada com o ovo. Aí é, deve estar preocupada com o ovo. Chegamos. Acho que vamos encontrá-la aqui. A espécie dela costuma fazer ninhos nesse tipo de terreno. Acho que foi assim que os caçadores a encontraram. Eles devem ter acampado aqui e registrado os hábitos dela. Ela deve ter sido capturada antes do ovo. Dragões são difíceis de enfrentar, ainda mais uma dragoa mãe. Você deduziu tudo isso só ficando parada aqui? Você nem imagina como é fácil pensar como um caçador. Vamos ver se ela está em casa. Só precisamos devolver o ovo dela. Ok. Não parece ser muito complicado. Vai ser bem rápido. Aí vamos acabar com os caçadores de uma vez por todas. Bom, então... Vamos atrás da dragoa e devolver o ovo dela. Maravilha. Se ela nos vir voando por aí, pode entender que é um sinal de agressividade. Ou comida. Vamos ficar no chão. Ah, e mais uma coisa. Não vamos incomodá-la. Merlin já passou por muita coisa. Quando você quiser. Olha ela. Lá em cima. Está agora. Está onde? Parece que ela não foi presa, como os outros dragões. Caraças, eu não vi. Ela estava... Ovos. Está ali, está ali. E ela. O caminho é por aqui. Se vale de algo, ela não parece ter visto a gente ainda. Vamos torcer para que continue assim. Pelo menos... Akio. Compringos. Experiários. Akio. Descendo. Experiários. Revele-o. Quanto será que trouxeram para capturá-la? Costuma ser pelo menos 10. Mas que gracinha. Não perderam o contato. Quem é este? É? Compringo. Revele-o. Esse foi o acampamento que eles tiveram de construir para capturar a Dragoa. Onde é que ela está? De longe. Está ali. Caraca, as avórias de um lado para o outro. Será que a visão dela é boa mesmo? Como é que é? Duvido que os caçadores tenham saciado o apetite dela. E de longe ela deve achar que somos ovelhas. Que sorte é a nossa. Olha para onde anda. Deve pensar que somos ovelhas. Revele-o. Cofra aqui. Ou só a fim de uma luta. O que é que é isso? Bom, agora eu não sou ovelha. Passe pela Dragoa e chegue mais perto do inimigo dela. Ah, isso aí é magia. Aqui! Espera aqui. Eu vou na frente. Quando você quiser, vou avançar. Vou distrair ela. Venha quando for seguro. Oi, oi, oi. Consegui passar. Vamos já, vamos já, vamos já. Ok, subir aqui. Cuidado. Revele-o. É território dela. Ela vai deixar isso bem claro. Lá vai. Continua aqui. Só temos que pegar até a união. Ela não está facilitando as coisas. Bora, 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 bora. Oi! Péssima recepção. Calorosa até demais. E quer saber? Será que vamos ficar com um dragão depois que podemos voar? Eu até tentaria, mas já passamos essa fase. Jesus! Pulsão! Pulsão! Foi por pouco! Pulsão! Pulsão! Ok, bora, bora, bora! Ela está saindo! Sai logo! Brilhante! Já passei! Já passei! É ali o ninho. Estamos quase lá. Quase, quase, quase. Não é bem quase, mas... Revele-o. Mas vamos a caminho, não é? Não estamos bem no ninho. Por que tem ações que estão quebradas? Reparo! Ok, arranjar mais uma ponte. Isto é ter sido a dragona. Que arremetou com os pontos que era para ninguém chegar ao ninho dela. Se devolvermos o ovo dela, acho que vamos conseguir sair sem chamar muita atenção. Ok, é aqui? É. Ok, é. Wow, 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 wow. Amizade, queres ver que a gente vai andar de dragão? Não me parece, mas era brutal, ficávamos com um poder enorme, porque aí ela vai levar o ovo para o outro lado, por acaso foi, foi incrível, foi incrível, por acaso foi. Hum, ok. Tem outras coisas mais importantes para eu fazer. Ah, pois, tratando bem atrás de nós. Ok, ela vai enviar uma coruja e nós vamos de volta a Hogsmeade não. Missão concluída, ovo caçado. Ok, e agora temos a missão ali do bar. O que era que eu estava a fazer? Entretanto fiz esta pelo meio. Ah, pipi não. Conjuguração é esta. Ah, é por aqui. É aquela que temos de fazer para... Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade. Para a gaja do bar, para a Soraia, a Sonaia. Ok, podemos pegar na vassoura. Ok, podemos pegar na vassoura. Vamos atravessar isto. É mais lento. É mais lento por aqui. É mais lento por aqui. Vassoura, já podemos pegar. Bora. Abandonaram há muito tempo. Abandonaram há muito tempo. Baú, máscara sanguinária. Caraças, agora vamos... Máscara não. Oh! Ah, Alto Hogsfield. Agora onde está a Sra. Sprotton? Revele-o. O que é isto? Aviso. Avistamento de Chava Charco. Parece que este lugar saiu. Esta senhora que está aqui. Aposto que os bruxos das trevas o pegaram. Os bruxos das trevas o pegaram. Ok, vamos falar com ela. Ah, pensei que isto era... Estava para apanhar. Ok, bora. Vamos falar aqui. Olá, Sra. Sprotton. Olá, Sra. Sprotton. Ah, e agora andamos sempre de máscara. O que é bué da feio. Morreu para visitá-la. Ah, querida Cirona. Um amor de pessoa sempre foi desde o início. Ela achou que a senhora precisava de ajuda com os ingredientes para a poção Wigginwald. E ela está certa. Meu querido Aidan pegava toletes para mim. Desde que ele morreu, meu estoque diminuiu. Lamento pela sua perda, Sra. Sprotton. Ah, obrigada. Era o amor da minha vida. Estou perdida sem ele. Você poderia coletar alguns toletes para mim? Será um prazer te recompensar pelo seu tempo. Acredite ou não, eu tenho alguns aqui. Ah, obrigada. Que maravilha. Já vejo a empolgação dos mercadores para reabastecer o estoque de poção Wigginwald. A Sirona disse também que o Sr. Sprotton adoeceu enquanto levava a caixa de cartas dela. É verdade. Quase esqueci. Encontrei a caixa pouco antes do Aidan morrer. Olha, ela encontrou a caixa. Ele queria abrir a caixa com a Sirona depois de algumas cervejas amanteigadas. Esses dois sempre foram como tronquilhos em um galho. O Aidan adoeceu quando estava coletando toletes no caminho até ela. Ele conseguiu voltar para casa, mas derrubou a caixa na caverna. Ela fica nas colinas a sudoeste do nosso vilarejo. Você pode pegar os toletes e recuperar a caixa de cartas lá. Agradeço, Sr. Sprotton. Eu que agradeço. Se conseguir pegar os toletes, me avise. Eu e os comerciantes que ajudo seremos eternamente gratos. Quem será que vivia aqui? Quem será que vivia aqui? Mas também não há aí nada. Vamos fazer ali os balões. Porque há missões de balões. E podem ser uns destes. Olha, está ali uma prova de Marlin. Reventar balões. São sempre cinco balões. São sempre cinco balões para arrebentar. E a professora das aulas de vassoura também tem uma missão. Que é arrebentar balões para ir num sítio específico. Eu não sei se um dos sítios é este. Estouro balões. Ok. Não devia ser. Estava ali uma prova de Marlin. Aqui. Aqui. Conheço uma prova de Marlin quando vejo uma. Ah esta é tipo só reventar isto. É capaz de faltar mais. Pedras para arrebentar. Está aqui. Estas provas de Marlin não vão me abalar. Ok. Quatro seis. Concluídas. Ok. Pegar a vassoura. O que é que há aqui? Malzões. Aterranho. Aterranho. Amor. Aquio. Comfrido. Seu retombe. Encontramos. Aterranho. Aterranho. Aqui no meio de uns mauzões. Que pena. Reducto! Reducto! Revele-o! Revele-o! Por aqui há umas moedas, pelo menos. Fogo, estes gajos eram miseráveis. Não tinham aqui nada, meu. Gruta! Deve ser a caverna que a senhora Esproto mencionou. Deve ser a caverna, deve. Bora lá. Vamos lá entrar na caverna. Ver o que é que vai acontecer aqui. Buraco do Tulete. Deve ser a caverna. Deve ser a caverna. Mas ainda tenho que achar a caixa de cartas. Acho que vou dar uma olhada. Vê se eu acho a caixa de cartas. Protego! Agora peguei todos os toletes. A senhora Esproto vai ficar feliz. Muita placa do Tulete. E tentei essas caixões. Que sobrante! Muita portada! Não tem choca de nada! Que sobrante! Conheça! Está satisfeita! Moedas! Moedas Mais nada sem ser moedas Isto é uma caverna Traz-me Ah caraças Não cabrão Este gajo é forte para caraças Ah Este gajo não é como os outros Magia astral Oh Tachio Levioso Descendo Conferido Expelliados Caraças Não vi bem a pedra Comferido Expelliados 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 Ah caraças Isto não da para escapar quando é vermelho Comferido Flipendo Expelliados A savoir Accio Proteto Superfato Conferido Expelliados Flipendo Conferido Expelliados Caraca tem um sotão Comprindo! Expelliarmus! Expelliarmus! Sobretoma outra vez! Comprindo! Mangia astral! Expelliarmus! Comprindo! Protego! Estupefato! Comprindo! Expelliarmus! Esta foi por pouco! Aaaaah! Isto foi por pouco! Estou por pouco! Não há nada! Reveio! Aqui! Ok! Sacos! Tuco de Tuleta! E agora como é que eu saio daqui? Aaaaah! É nadar! Bora! Para ali! Para ali! Sobe! 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 Balão sobe! Mas eu e tu não é jovelhão! Esquilos! Ok! A carta! Mais cartas de Sirona! Deve ser a caixa de cartas da Sirona! Três! Quatro! Cinco! Ok! Peguei tudo! Vou levar tudo a Sirona! E ela vai dar content! Depois vamos à sala precisa! E eu acho que vou acabar o episódio! Ok! Nós temos por outro lado da gruta! Ok! Caraca! Essas contas já fazem barulho! Ok! Você não consegue tirar os olhos de uma garota bonita! Vem aqui, ô criança insolente! Ah! Vaniunca, Vaniunca! Vaniunca, vocês vão ver! Máquio! Cumprindo! Expelliades! Que fonte você fez? Máquio! Cumprindo! Expelliades! Máquio! 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 Tá tudo limpinho! Máquio! Opa! Fogo! Era isto! Que vassoura Ok Hogsmeade ai vamos nós Temos de sair Oh ta aqui um cofre Calma Aquele cofre tem moedas lá dentro Sempre Temos de ir invisíveis Eu a principio não sabia como é que se abriria estes cofres E foi quase por sorte que descobri Há aqui uma folha Duradora Deixe-me ver se há aqui coisas para comprar que eu preciso Desbloquear aqui algumas coisas Às vezes nas lojas é preciso para termos novas mobilias e novas coisas Bem Que tal eu te mostrar o que temos disponível Não só tem fertilizante As portas estarão sempre abertas Volte em breve Ok vamos lá ao bar Falar com a Cirona Ahn Por aqui será mais rápido Ya Praça de Hogsmeade Estamos a chegar a 3 vassouras Amiguinhos Ok 3 vassouras Aqui vamos nós Ela está ali Bora Ah e a máscara Eu não gosto andar com a máscara mesmo Eu vou por um só que sou mais fraco Porque eu também não gosto andar com a máscara E? Eu achei a sua caixa de cartas Ah, obrigada Sabia que podia contar com você É um prazer Que bom que eu pude ajudar As senhoras Proto Mandou lembranças Eu não sei o que faria assim Ela e Aida E mais uma vez Obrigada Por ajudá-la E por me devolver essa caixa de cartas É bom relembrar momentos felizes Ok Missão concluída Um gesto amigável Vamos sair Sala precisa Aí vamos nós Missões A visita dos caçadores Fala com o Poppy Ah A Poppy já sabe onde é que andou os caçadores Por aí Trouxe tarefas Fogo Tarefa da Madame Kogawa Bombarda Arresta o momento Eu não sei se tenho que fazer estas duas tarefas Para 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 Conseguir Ou são estas Estas Se calhar são estas Porque estas aqui É da coruja Não é? Relações Eu tenho que fazer estas aqui A visita dos caçadores É estas que eu tenho que fazer Mas eu agora vou a sala precisa Mas eu agora vou a sala precisa Mapa do Hogwarts Sala precisa Sala precisa Agora Agora Vamos aqui Identificar Um chapéu que não está identificado E que eu falo com você quando tiver um momento Ok Este chapéu faz o que? Ah Como eu já disse Como eu já disse Eu vou tirar a máscara Porque eu não acho jeito nenhum a isto Eu gosto mais assim Pá Fico mais fraco Mas O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer? Não se pode ter tudo amiguinhos Não se pode ter tudo Tudo Ok Temos aqui outro chapéu Que ainda não vi Nada de especial E temos aqui outra veste Vamos ali as melhorias Notear E o chapéu que eu tenho É Este Não é? Chapéu de feiticeiro de couro Onde é que está? Aqui Chapéu de feiticeiro de couro Melhoria Melhoria Verrugas de sapo Eu não sei onde é que se apanha as verrugas de sapo Atributos Blindagem de protego Desistência de prata de duende Impordoável Laceração, destruição Pelo de amas Não tenho pelo de amas Não tenho pelo de amas Atributos 2 Abrasador Ok Atributos E agora E agora É que podia dar para ver ali qual era as coisas que tínhamos Vestidas mas não dá É É É É É É o manto Casaco marrom Régio Casaco marrom Régio Casaco marrom Régio Conjunto Conjunto Viajante cinza Conjunto viajante cinza Conjunto viajante cinza Ok Aqui é só Só da para fazer isto Ah, atributos. Ok, aumenta aqui. E agora aqui, melhorar. Este também. Dá para melhorar outra vez. E dá para melhorar tudo. Pombas. Ok, voltar. Atributo. Já está. Aumenta dano. E o cascol que eu tenho, eu acho que é o verde. Ah, é o verde. É o verde. Melhoria. Ok, já está. E agora, atributo do cascol verde. Poder de fogo para caraças. Ah, não dá. Ah, isto é nível 2. Nível 1 deve dar. Ok, nível 1. Ok. Atributo nível 1. Os atributos nível 2. É preciso coisas que eu não tenho pelo da massa. Ok. Olha como eu tenho agora aqui as minhas... Aumentou bastante o ataque. Aumentei bastante a defesa. E, amiguinhos. Vamos ver. Vamos ver aqui. Qual é a próxima missão que vamos fazer. A próxima missão. Ah, nas sombras da linhagem. Falco Sebastian. Ah, a visita dos caçadores. Eu vou fazer esta. Vamos ver onde é que anda a Poppy. Ah, os caçadores vêm visitar a gente aqui. Ah. Não? A visita dos caçadores. Portanto, eu vou para aqui. Ok. Viajar. Viajar. E, a visita dos caçadores vai ser aqui pertinho. Rebentei ali com uma fruta. Não sei se alguém vai passar fome depois. Ok, parece que se calhar os caçadores vêm atacar a escola. É, ok. Amiguinhos, falar com o Poppy no próximo episódio. Está bem? Adeus. E até à próxima. Link na descrição com tudo. Não te esqueças. Subscreve. E ativa o sininho para não perder-se nada. Fui.